para essa maratona que vem por aí? Futebol, eu gosto de resumir assim, nem quando ganha está tudo certo e nem quando perde está tudo errado. Você tem que analisar muito bem, porque nós ganhamos dois jogos que está tudo certo. Aparece as coisas quando você ganha, as falhas, então a gente tem ajustado muito isso, mas no visual, e quando está dando, a gente vai para a prática. Então, acho muito importante isso. Nós fizemos uma grande partida contra o Havaí, mas não conseguimos com o resultado positivo. Nós fizemos o primeiro tempo muito bom diante do Joinville, não conseguimos repetir o segundo tempo, mas vencemos o jogo. E eu saí chateado pelo segundo tempo, mas feliz pela vitória. Já contra o Havaí, já saí feliz pelos dois jogos, pelos dois tempos, mas saí chateado pela derrota. Então, futebol é muito assim. O mais importante é a gente não oscilar muito, a gente jogar o segundo tempo como a gente está jogando no primeiro tempo, para que a gente possa ganhar mais tranquilo. Eu acredito que jogando aqui na nossa casa tem um peso maior, pelo fato de no ano passado ter perdido bastante partidas aqui dentro, de a gente não ter ganho nenhuma conquista, de não ter conquistado nada no ano passado. Então, o nosso torcedor cobra bastante. Eu acho legal de ter tranquilidade, trazer o torcedor para o nosso lado. Como é que você vai trazer? Correndo, se dedicando, jogando, temos oportunidades. Então, é isso, torcedor sempre vai correr junto, como fez no meu tempo.